O pilates, ele proporciona um aumento da força no centro do corpo, melhorando o nosso equilíbrio, o controle da postura, previne as dores e ajuda muito na melhoria dos nossos movimentos diários e da coordenação. Além disso, os exercícios são de baixo impacto nas nossas articulações e melhora muito a nossa mobilidade. Dessa forma, os movimentos do dia a dia se tornam mais eficientes. Olá, eu sou a Renata e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematório de Muita Lenda Juntas. Já começa deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal, se não é inscrito e aproveita para compartilhar aí nossos vídeos nas suas redes sociais. O vídeo de hoje é falando sobre os benefícios que o pilates pode fazer aí para a gente que é portador de artrite rematóide. O método trabalha com exercícios de alongamento e alinhamento corporal, proporcionando aí o fortalecimento da nossa musculatura articular e adequando aí o ganho de flexibilidade, evitando o excesso de movimentos e privilegiando as cargas moderadas. No período de pico do sintomas, o objetivo das aulas deve ser voltado à nossa mobilização articular, mantendo assim os cuidados para evitar o cansaço e a sobrecarga articular. Você realiza exercícios de uma forma lenta, evitando que os sintomas se intensifiquem. Quando as dores e os inchaços diminuem, passando o período da crise, a prescrição dos exercícios do pilates pode progredir aos poucos, sem exagero, com a possibilidade de realizar também nesse momento o equilíbrio muscular, através da força, flexibilidade dos músculos também, debilitando, de uma forma que as articulações sejam preservadas. Além disso, deve-se trabalhar a consciência corporal, preparando para atividades diárias, já que o trabalho de consciência corporal, somando as capacidades físicas e uma estrutura corporal equilibrada, vai resultar aí num padrão de movimentos mais econômicos e eficientes, evitando os gastos de energias excessivas e protegendo assim as articulações durante as atividades da vida diária. Os exercícios são realizados com molas que promovem uma resistência progressiva ao movimento, iniciando sempre com cargas menores, respeitando o limitar de dor e amplitude de movimento. O uso das molas associadas ao alongamento axial minimiza muito a compressão articular e sobrecarga, podendo assim realizar um trabalho de fortalecimento muscular seguro. O objetivo do Pilates é restaurar a mobilidade articular, melhorar a lubrificação, diminuindo assim a rigidez e mantendo a articulação funcional e instável, evitando as deformidades, diminuição da retração muscular e redução postural, consciência corporal e treinos também. Para isso, você pode trabalhar no Pilates exercícios que promovam a mobilidade e a flexibilidade dos músculos e das articulações também. É importante esse fortalecimento muscular, que pode iniciar com exercícios muito isométricos, evoluindo para outros também. Pode evoluir para exercícios mais desafiadores, sempre respeitando, lógico, as fases da doença. Durante eventuais crises agudas, as aulas devem ser ajustadas ou suspensas até a liberação do médico responsável pelo seu tratamento. O paciente que tem artrite hematóide deve sempre estar buscando como melhorar o seu quadro e o Pilates pode ser um grande aliado na busca de tratamentos, porque vai fortalecer a sua musculatura necessária para se tratar. Também é muito importante que haja o conhecimento do seu médico e mais importante ainda é poder ficar atento às sensações dos exercícios, facilitando assim a adaptação de um programa correto de exercício. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo se você faz Pilates, como que está sendo o tratamento, está fazendo bem para você. E não se esqueça também aí de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, segue nossas redes sociais aqui embaixo. A gente tem grupo no WhatsApp, página e grupo no Facebook, a gente tem Instagram e também tem o Twitter. Fica à vontade para seguir a gente lá. E a gente se vê no próximo Artrite Hematóide, Muita Lenda Juntas. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração. Tchau, tchau! Tchau!